E aí pessoal, tudo bem? Então aqui nós estamos agora nesse Força Viva, Seu Caráter Imortal, estamos no terceiro capítulo do Chaitanya Teritamita né, que é as razões externas para o aparecimento do Chaitanya Mahaprabhu para o aparecimento do Chaitanya Mahaprabhu então aqui é para o padre fazer um resumo, né, explicando assim, que a Doita Charya foi contemporânea do pai do Sr. Chaitanya né, Chaitanya Mahaprabhu é filho de Yanganatha Misha né, mãe Sati então o Doita Charya foi contemporânea do pai do Sr. Chaitanya ele sentiu pena da condição do mundo porque mesmo após o aparecimento do Sr. Krishna ninguém tinha interesse em serviço devocional a Krishna, olha só o Krishna apareceu há 5 mil e poucos anos atrás, mas ainda assim as pessoas não tinham interesse então o Doita Charya ficou com pena das pessoas, né esse esquecimento foi tão amassalador que a Doita Prabhu estava convencida de que ninguém exceto o próprio Sr. Krishna então ele estava convencido de que ninguém exceto o próprio Sr. Krishna né, poderia esclarecer as pessoas sobre o serviço devocional ao Sr. Supremo então a coisa é tão enraizada que é tão simples, mas as pessoas não conseguem entender só mesmo a encarnação de Krishna para convencer as pessoas que a melhor coisa a ser feita é o serviço devocional ao Sr. Supremo portanto o Doita Charya pediu ao Sr. Krishna que aparecesse como Sr. Chaitanya oferecendo-lhe folhas de tulasi e águas do Ganges ele clamou pela aparição do Sr. o Sr. sentindo satisfeito, né por seus devotos puros, né desce para satisfazê-los como tal como tal agradado por Doita Charya e o Sr. Chaitanya apareceu então o Doita Charya é uma encarnação de Vishnu, Mahavishnu então super devota, né Krishna é devota dele mesmo, né as encarnações de Krishna são devotas de Krishna então o Doita Charya orou a Krishna para aparecer como Sr. Chaitanya e Cristo ficou satisfeito e apareceu como Chaitanya Mahavishnu então é assim que começa, né o terceiro capítulo, né nesse Ademila né, nessa aqui, né força viva, seu caráter imortal então o Krishna das que é verdade que eu soube começa, né ofereço ofereço minhas respeitosas reverências a Sitya Eternia Mahaprabhu pela potência do abrigo de seus pés de lotos mesmo um tolo pode coletar as joias valiosas da verdade conclusiva das minas das escrituras reveladas olha aí então pela misericórdia porque é nas escrituras vésicas reveladas tem as partes mais profundas mais valiosas, né então só um grande sábio pode fazer isso mas eu falo assim pela misericórdia do Sr. Chaitanya pela potência do abrigo dos pés de lotos por estar abrigado num mestre espiritual a pessoa mesmo uma pessoa tola ela pode coletar essas joias todas as lórias ao Sr. Chaitanya todas as lórias ao Sr. Nityananda todas as lórias a Dweita Chandra e todas as lórias a todos os devotos do Sr. Chaitanya aí fala assim eu dei o significado do terceiro verso agora ó devotos por favor ouçam o significado do quarto com total atenção vai mandar o significado do quarto verso né que o Sr. Supremo que o Sr. Supremo que é conhecido como o filho de Sath-Sath-Dev esteja situado o quarto verso é esse aqui ó que o Sr. Supremo que é conhecido como o filho de Sath-Sath-Sath-Dev esteja situado transcendentalmente no mais íntimo no mais recôndito do seu coração esplanescente com o brilho com o brilho do ouro derretido ele desceu na era de Kali por sua misericórdia imotivada para conceder o que nenhuma encarnação jamais ofereceu antes a mais elevada doçura do serviço devocional a doçura do amor conjugal esse amor conjugal por Christian né amor assim de amante mesmo esse nunca tinha sido revelado antes então o Sr. Chaitano vem mostrar isso né a parte mais íntima da relação com Christian amor conjugal que é o amor das golpes por Christian né então esse verso é a citação do Vidag Damadama que foi um drama compilado e editado por Chiharupa Goswami aí em Christian Dasi que afirada continua falando o Sr. Krishna o filho do rei de Vraja é o Sr. Supremo ele eternamente desfruta de passatempos transcendentais em sua morada eterna Goloka que inclui Vrajadama então o significado aqui para o padre explica que no capítulo anterior foi estabelecido que Christian o filho de Vraj o rei de Vraja é a suprema personalidade de Deus né que vocês acham que a verdade gostamos de todas as evidências que Christian é a suprema personalidade de Deus e não Narayana Narayana e outros avatars são tudo encarnações de Christian e em Christian possui seis opulências ele eternamente desfruta de opulências transcendentais variadas em seu planeta né que é conhecido como Goloka Goloka Vrindavana os passatempos eternos no Senhor no planeta espiritual Christian são chamados de aprakata 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 ou passatempos não manifestos né não está na nossa visão né porque estão além do alcance das almas condicionadas o senhor Christian está sempre presente em todos os lugares mas quando ele não está presente diante de nossos olhos disse que ele é aprakata aprakata ou não manifesto Christian está sempre presente mas agora nós não estamos vendo Christian então ele está aprakata fora do alcance da nossa percepção aí continua falando uma vez no dia uma vez uma vez por no dia de Brahma cada dia de Brahma uma vez Cristo aparece a este mundo para manifestar seus passatempos transcendentais então todo dia de Brahma Cristo aparece para manifestar seus passatempos sabendo que existem quatro eras ou yugas né sabe satya yuga treta duapri yuga essas quatro juntas constituem uma divya yuga então nós sabemos que quatro eras né satya yuga treta yuga duapri yuga e kali yuga essas quatro eras juntas constituem um divya yuga setenta y uma 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 divya yuga constitui um manvantara setenta y uma divya yuga constitui um manvantara setenta y uma vezes as quatro eras juntas setenta y uma divya yuga As quatro eras juntos É um dia de Bramã O Manvantara é o período controlado por um ano O reino de 14 O reinado de 14 manos Equivale a duração de um dia 12 horas na vida de Bramã Então o Bramã vive quase 24 horas por dia 12 horas dele É esse aqui São 14 manos E cada mano Vive 71 de viúvas Um ciclo das quatro viúvas E a noite de Bramã tem a mesma duração Como falei Esses cálculos São dados No autêntico livro de astronomia Conhecido como Surya Siddhanta Então tem livros de astronomia Que explicam isso Uma tradução bengali Comentada deste livro Foi compilada pelo grande professor De astronomia e matemática Bimal Prasadata Para mais uma hora aqui Bimal Prasadata Ele compilou Compilou esse livro Mais tarde conhecido como Concila Baxidanta Siddhanta 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 Antes ele era um astrônomo Olha Ele fez uma tradução Desse livro Foi compilado pelo grande professor de astronomia No livro de Siddhanta 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 Ele foi homenageado Com o título Siddhanta Siddhanta Por traduzir o Surya Siddhanta Olha só Baxidanta foi Como ele traduziu Surya Siddhanta Ele pegou o título de Siddhanta Siddhanta E o título de Goswami Maharaj Foi adicionado Quando ele aceitou Sanyasa A ordem de vida renunciada Então Baxidanta Siddhanta 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 Goswami Goswami Maharaj Surya Siddhanta Então vamos continuar no próximo vídeo Falando sobre Se fosse vivo Seu caráter imortal